A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amorimia, Amorimia O e-n-so e-nama-ni-e-no-ku Amorimia, o-n-so-u-a-ku Amorimia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia A-n-a-ve-tá O e-n-so e-nama-ni-e-no-fi-pia Al-ri-pia 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 O e-n-so e-nama-ni-e-no-tu Al-ri-pia Amém. 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 o tal mas não é isso o final da faculdade eu vou ficar com a com a viva com a viva eu não vou te dar uma hora de dar uma hora de dar uma hora de dar uma hora de dar uma hora Amém. bom dia cacau tem feito que é o 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 a fã foi tui tui, ia de autuí, ia de autuí, ia de autuí Amém. 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 Aleluia 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 Amém. Amém. Amém.